Olá pessoal do Cinema e Fúria, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema e Fúria TV. E nesse vídeo eu irei analisar um filme de 2014 que é conhecido no Brasil pelo nome de O Que Fazemos Nas Sombras. O nome original desse filme é What We Do In The Shadows. Bem, esse filme faz uma paródia genial de todas as características dos vampiros clássicos. Não só dos vampiros clássicos do cinema, mas também da literatura. E esse filme é divertidíssimo naquilo que se apresenta. Os atores conseguem tirar atuações lúdicas bastante divertidas de se ver. E esse filme se utiliza de uma técnica de filmagem, chamada de fontage, onde dá um aspecto de pseudo-documentário para o filme. É uma técnica que já foi extremamente utilizada, principalmente no cinema moderno, do gênero de horror. Mas já é uma técnica que é usada desde os anos 1970. Tem até um gênero que foi criado para essa técnica específica, que é chamada de Locumentory. E esse filme consegue usar essa técnica de fontage de uma forma extremamente competente. É algo que os filmes modernos, principalmente do gênero de terror, não estão conseguindo muito bem realizar. E a história desse filme é mostrando o cotidiano de quatro vampiros que dividem uma casa na Nova Zelândia, onde uma equipe de filmagens foi fazer uma espécie de documentário sobre esses vampiros. Uma equipe de filmagens que conseguiu adentrar em um grupo extremamente secreto, que somente tem vampiros como integrantes. Esse filme é dirigido pelos cineastas Dianin Clement e Taika Waititi, que também são protagonistas desse filme. O Dianin Clement faz o vampiro Vladislav, e o Taika Waititi faz o vampiro Viago. E cada um dos atores que interpretam esses vampiros, eles conseguem dar uma persona diferente para eles. Cada vampiro tem uma personalidade diferente e extremamente engraçada. São vampiros que possuem idades seculares, ou seja, eles têm vários séculos de vida. Eles não se adaptam muito bem a esse novo mundo. E isso é mostrado no filme também de uma forma extremamente engraçada. A descoberta que eles vão tendo desse novo mundo através da tecnologia é algo genial. Esse filme irá agradar todos aqueles que procuram uma comédia muito bem feita. Principalmente uma comédia de humor negro e que tem os dois pés, a cabeça e os braços no terror clássico. Chegamos ao final de mais um vídeo do Cinema e Fúria TV, de mais uma análise de um filme. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um like aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos cinéficos. E se inscrevam no canal Cinema e Fúria TV, ajudando a crescer ainda mais esse projeto. Valeu, um grande abraço a todos vocês e tchau.